Aliviar a pressão do câmbio sobre as empresas que têm dívidas em dólar, vendendo a moeda com o valor atual para ser usada no futuro. Esse, segundo os participantes da audiência, é o objetivo dos swaps cambiais, feitos pelo Banco Central. Mas para eles, as operações afetam negativamente a dívida pública. Um prejuízo calculado em R$ 89 bilhões, mais o pagamento de R$ 13 bilhões em juros em 2015. Nós queremos saber, basicamente, quem são essas empresas que foram beneficiadas com essas operações. Nós queremos saber quem ganhou, como ganhou, qual foi o modo desoperante. E isso você só vai saber a partir do momento que você tem um Banco Central disposto a prestar essas informações. Para eles, a suposta vantagem de fortalecer as empresas não compensa a pressão sobre a dívida pública, que já chegou a 70% do PIB, o que aumenta o risco Brasil. A economista Maria Lúcia Fatorelli diz que o swap cambial é uma espécie de seguro, feito apenas com reais e não com moeda estrangeira. Para ela, ao fazer essas operações, o Banco Central está atuando ilegalmente e de maneira especulativa. Não existe lei autorizando nem o Banco Central fazer seguro dessas operações e muito menos a especular e garantir essa variação. Aquele prejuízo é transportado para a conta do juro da dívida. Nós é que pagamos. E como a gente paga? Emitindo mais dívida. E sobre essa dívida, vão gerar novos juros. E agora a PEC 55 quer amarrar todas as despesas primárias para destinar mais recursos para juros e para essa farra do swap cambial. O Banco Central foi convidado para a audiência, mas não enviou representante, o que foi criticado pelo senador João Capiberib. Ele cobrou mais transparência nas atividades do mercado financeiro. O Banco Central é uma enorme caixa preta. Todos os gastos primários hoje são transparentes. Nós temos a possibilidade de acessar em detalhe esses gastos. Já os gastos com juros, que correspondem a quase 50% do orçamento público, ninguém tem a menor informação quem são os beneficiários desses valores. Tchau, 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 tchau.